O meu problema é biscoche é zu má A sua voz é o nosso amigo O meu parceiro aqui dentro do xabuqui O glória que virou aqui na Umini O meu único dentro do xabuqui O glória que virou aqui na Umini O meu análogo me se encontrei O daquilo amare Amido misi nifungi leu na pula zona Masela na acha mulewa Wala kukama mikope Wala ue mikrubi Wahuni kukuta make Masela kama unamisha Wena anda paria chupa Ime misi nifungi wala kumbia kinojo Ime misi ki nade wa uni pi ya kinojo Wala ue mikrubi Wahuni ni mumbie Masela ni mumbie Masela nasi akerele kiso Kikungiisa kunari ni ni ya bitu kukumaniwa Kweza daudaki kutza mala ya weh uja wa ikukumaniwa A CIDADE NO BRASIL 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 O que turuia é um areón Queạm e Cervantes cần Gall туco e o l sob e a Calatia o banheiro e o sol e a Calatia e o curve e o sol e a Calatia o ganhador Por assim Rebacar na tape a cerca e a lendira Amém. 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 Amém.